É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha sua falha não é feira do banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota Capa da replay, tem que acontecer primeiro É barco incapaz, desmente no instinto, mas agora não é o estado Cava de falar que ia vencer, tava antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recute, não segui, não segui disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não segue pra CMC, vira bloguense Chora na sua derrota, lá para os seus gangbores E volta, 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 volta Volta para o voto, que o voto não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que eu fiz cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro E volta, 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 que meu time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um com seu irmão E ser pacto de gangue Tira o patrão do lado igual Bands e clips Pois o doutor dominando, mano Fando seus beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito com o beat Então, só volta pra esse beat É o beat, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Faz na linha emicida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Igualiza, agora tromba Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tromba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão me banca e anda Mas eu provo que o hip hop realmente é o só caminho Tu não é maluco no pedaço, mas mais menino maluquinho Ai, 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 ai Mas eu provo que o hip hop realmente é o só caminho Tu não é maluco no pedaço, mas mais menino maluquinho Ai, 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 ai Mas nem que provisias são sequela Mas CP no CDB com a cabeça na panela Ai, 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 ai Você não é isso Como mano uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Malsatisfação agora cê já pode me atacar Falando do passado que faço e agora Cê tá louco, tudo né Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre fritando ideia Mas sabe que agora eu posso que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Ai, 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 ai Sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá na ativa Felicidade ou tristeza é tudo na perspectiva Você é tudo negativo Você é tudo negativo Só que nunca vai achar Todo perspectiva E ter um parça de um cuzão Mas não tem ponto de vista Em uma terra onde ninguém passa a visão Você e a Lígia, tomano aqui, tá tudo certo Mas sabe passado nesse beat que eu tô bem Você quer passar a visão com a lupa do cante, to bem? Aí eu sou de cama O aluguel é escuro, aí eu tô em mares, mano. Mais, 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 calma, 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 calma. Falando que ganha a herança, mano, cê não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo, trono nem ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história, essa é a minha obra-prima. Dá excesso que é de sexo, estilo, acarboleias, rimas. Acabando, crescidando, rapidando. O aquilo que desejo tá trabalhando, o céu tá pensando em o que eu tô te pensando. Falar de nacional, vou ter que ficar usando esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Sabe que eu sempre vou ter voltando pra ser beat arrombado. Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo. Por que você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho? Eu não quero ser seu inimigo, nem seu amigo. Então pode pá, enquanto você não se vencer. Você nunca vai me superar. Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Se parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra isso de rota. Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Bota a mão. Bota a mão. E sabe que o meu nome sempre vai ser bagão. O CHP esqueceu do palco tem nele e na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três. Parece aniversário que você está comemorando. Esse do Pro6. Na verdade fala de nacional, dentro do próximo ano. Mas uma vez, do outro lado pau, as derrotas se a canje tá somando. Uma, duas, seis, com vários números Porque agora de novo eu ganho Não, 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 não Não, 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 não 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 Não é questão de eu exaltar Não é questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o Tic Vivendo com o inimigo humano Você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho Foi o conteúdo Porque eu sou bem melhor Do que os otários Da na zona de conforto MC com pensamento O pequeno me estressa Pois fala pra caralho Diz Ainda bem você não tem conteúdo Você só fala peça Então eu vou uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto os otários Estão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Você não tem essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos A qualquer momento Estou matando o pai Eu sou a rainha Eu estou nessa jamacom Com calma eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço É por isso que eu to aonde eu to Porque eu também natalho E sabe o quanto eu te escutei Eu tive lá Minha era de evoluir Também evoluir Eu quero ver você me pegar Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi E vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar E vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer E vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde cê tá guerra pra ninguém diferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Essa coisa a mente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Dormir pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E agora me acompanhe Não manda decorada De perder na frente da mãe E não, merece a metade de alta Porque eu tenho a placa mãe E o HD Mudou de rota E as melhores tênis Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas O K-Fox Mais rápido que você Ai, 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 ai Então, pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais Voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá Pior que você quer falar De Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca E vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe Que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusam O sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Fala do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Eu sou o Trapzab Eu mando umas rimas E tá ligado Mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chamam Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando Igual Coquitel Molotov Sabe na batalha Mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano, pensa que é batida Não é Coquitel Molotov De como o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha voz no meu kit Eu uso raio de Binge Eu bebo com o Bisse Eu sou... Minha mãe me dá o aparelho Eu virei todo mundo Obrigado a todos de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração Mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal